Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar aonde você estiver. Qualquer pessoa que fazer essa rápida oração do dia vai ser abençoada. Eu tenho certeza que seu dia vai ser um dia de paz, um dia de conquista, um dia de vitória, um dia que Deus vai operar na sua vida. Se você começar seu dia clamando a Deus, buscando a Deus, o seu dia vai ser muito abençoado. Talvez você está passando por uma dificuldade. Talvez você está enfrentando um problema muito grande. Mas eu vim te dizer que Deus tem a solução para os seus problemas. Não importa aquilo que você tem passado. Não importa aquilo que você tem enfrentado. Deus vai garantir uma grande resposta na sua vida. Não fique paralisado naquilo que as pessoas estão dizendo de você. Olha somente para Deus. Confia somente em Deus. Porque Deus vai garantir vitória na sua vida. Deus vai garantir vitória na sua casa. Deus vai garantir vitória naquilo que você tem buscado das mãos dEle. Levanta a sua cabeça. Existe um Deus que Ele cuida de tudo para você. Se você entregou o seu caminho ao Senhor, tudo Ele fará por você. Permita que Deus opera nas suas causas. Entregue os seus problemas nas mãos de Deus. Porque tudo Ele fará em seu favor. Já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Porque todos os dias, às 4 horas da manhã, eu tenho colocado vídeo de oração aqui nesse canal. E vai ser benção. O Senhor tem uma grande resposta para a sua vida. Eu vou deixar um versículo para o seu coração. E depois a gente vai estar orando. No livro de Isaías, capítulo 54, e o verso 17 vai dizer assim. Nenhuma arma forjada pelo inimigo vai prevalecer diante de você. Nenhuma cilada do inimigo vai ficar diante de você. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo nos liberta. Deus tem a libertação para nossas vidas. Deus tem o melhor para mim e para você. A minha e a sua justiça vêm de Deus. Levanta a sua cabeça. Confia em Deus. Acredita no Pai. Porque eu tenho certeza que seu dia, a sua semana vai ser muito abençoada. Deus tem o melhor para mim e para você. É necessário que eu e você permaneçam em Cristo. Buscando a presença dEle. Se você está buscando a presença de Deus, a sua família está protegida, a sua cara está debaixo da bênção do Senhor, o seu trabalho, a sua vida. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus não vai permitir que o inimigo destrua você, destrua a sua casa, destrua a sua família. O inimigo não tem o poder sobre nossas vidas. Se Deus permitir, assim como Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, aí é a permissão de Deus. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus sabia da ousadia, da coragem e da fidelidade de Jó a Ele. Meu irmão, minha irmã, deposita a sua confiança em Deus. Acredita, olhe para cima. Eleva meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O nosso socorro vem de Deus. O seu socorro, a sua resposta, o seu milagre vem das mãos do Senhor. Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Se Deus falou, se Deus prometeu, espera com paciência nele. Porque Ele vai te abençoar. Ele vai operar em seu favor. Ele vai trabalhar nas causas impossíveis. Aquilo que é impossível para você, aquilo que você olha e fala, não tem mais jeito. Eu vou padecer nessa situação. Esse deserto vai me matar. Esse gigante vai me destruir. Deus, Ele vai te fortalecer. Deus, Ele tem restauração para a sua vida. Deus, Ele tem um avivamento para a sua vida, para a sua casa. Deus, Ele tem salvação para você e para toda a sua família. Mas é necessário que você creia nessa palavra. Acredita, já compartilha, já manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque vai ser benção. Deus, Ele tem uma vitória, uma benção preparada para mim, para você. E nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Deus vai garantir vitória. Deus vai garantir a benção. Deus, Ele vai garantir um milagre. O choro pode até durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E nesse dia, o Senhor vai alegrar o seu coração. O Senhor vai alegrar a sua vida. Vamos orar a Deus. Fica até o final. Porque Deus tem uma restauração e uma benção para a sua vida. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, na oração do dia, Senhor, eu entrego a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu entrego a vida desse homem, ó Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor possa garantir vitória. Que o Senhor possa garantir um milagre. Que o Senhor possa prosperar, multiplicar, transformar. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar essa casa, essa família, essa vida, Senhor. O Senhor é fiel. A Sua vontade, Ele é perfeita, Senhor. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai responder as nossas orações. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai trabalhar em nosso favor. Porque operando o Senhor, quem o impedirá? Senhor, a Sua vontade, Ele é perfeita. O Seu querer é perfeito, ó Pai. O Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. O Senhor é fiel, verdadeiro, justo, perfeito. Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Pai, Te agradeço, ó Pai amado, por cada ouvinte, Senhor. A cada pessoa, meu Pai amado, que está ouvindo nesse momento. Aonde essa oração entrar, Senhor. Aonde essa oração alcançar. Que pessoas venham a ser abençoadas. Que pessoas venham a ser libertas. Pessoas venham a alcançar a vitória das Tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa curar nesse momento. Que o Senhor possa restaurar nesse momento. Que o Senhor possa prosperar, multiplicar nesse momento. Senhor da glória, ó Pai, a Sua vontade, ó Pai amado, o Senhor é poderoso. É Deus vivo, Deus eterno, ó Pai. Senhor da glória, quantas pessoas que nesse momento estão passando, ó Pai amado, pelo momento muito difícil. Quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão enfrentando uma enfermidade, a porta fechada. Estão enfrentando uma crise no casamento, uma crise, meu Pai, sentimental, espiritual, conjugal, material, Pai. Mas o Senhor, meu Pai amado, é um Deus de milagre. O Senhor, meu Pai, é um Deus fiel. O Senhor é um Deus perfeito, ó Pai amado. E eu tenho certeza que o Senhor está garantindo vitória em nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai, está no controle da situação. Eu tenho certeza, ó Pai amado, que esse ano vai ser um ano de vitória. Que esse ano vai ser um ano de conquistas. Que esse ano, ó Pai amado, o Senhor vai operar grandes coisas em nosso favor. Olha isso, Senhor, ó Pai. Quantas pessoas que precisam de uma porta aberta. Quantas pessoas que precisam de um milagre, ó Pai. De uma restauração, de uma restituição, Senhor. Olha o coração dessa pessoa nesse momento. Talvez, ó Pai amado, essa pessoa está angustiada, está desanimada. Talvez essa pessoa está pensando, ó Pai amado, que para essa situação não tem mais jeito. Mas eu sei, ó Pai amado, que o Senhor vai abençoar. Que o Senhor vai prosperar, multiplicar, transformar. Porque o Senhor é verdadeiro, ó Pai. A Tua graça, ó Pai, tem nos alcançado todos os dias de nossa vida, Senhor. Meu Deus e Pai, olha aí, Senhor inimigo lutando com grande fúria. Olha aí, meu Pai, o inimigo querendo destruir a família. Querendo destruir o lar, o casamento, Senhor. Não permita, ó Pai amado, que o inimigo venha destruir aquilo que o Senhor uniu. Aquilo que o Senhor fez, ó Pai amado. Eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor é fiel para cumprir com a Tua palavra. E operando o Senhor, quem impedirá que Deus abençoe a sua vida.